Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Leonardo Araújo Física e Filosofia. Eu hoje estou te convidando para a gente fazer uma reflexão sobre um tema da física moderna muito recente, que é a entropia dos buracos negros. Em primeiro lugar, vamos falar o que é entropia, para depois a gente falar de entropia dos buracos negros e analisar esse probleminha que eu coloquei aí na tela. Então, veja só, a entropia é um estado de desorganização da matéria, mas essa desorganização é fundamental para que haja o equilíbrio térmico. Então, a natureza tende a ser desorganizada e não organizada, mas essa desorganização também produz equilíbrio térmico, que é um fator muito importante na natureza. Equilíbrio térmico é o fato de dois corpos, ao se tocarem, trocarem energia entre si e, assim, atingirem a temperatura igual. Bem, imagine o seguinte, se uma pessoa tem uma mesa de trabalho e coloca ali em cima vários objetos, essa mesa tende a ir se desorganizando, porque tem muita coisa ali em cima. Essa pessoa vai ter dificuldade de encontrar as coisas que estão ali em cima. Dizemos, então, que a mesa dessa pessoa tem uma alta entropia, porque a desorganização naquela mesa é muito grande. Mas se um dia essa pessoa resolve organizar a mesa, Então, ela vai baixar o nível de entropia da mesa, porque a desorganização vai ser diminuída ou vai ser até mesmo aniquilada. A pessoa quer a sua mesa organizada. Ela não concorda com a entropia da mesa. Na natureza, então, a entropia acontece de forma natural. A desorganização vai acontecendo, mas também ocorre o equilíbrio térmico. A pergunta é, dentro dos buracos negros também existe esse nível de entropia? A alta desorganização, mas também o equilíbrio térmico? Foi muito tempo de discussão científica para que a conclusão fosse tomada. Até que o Stephen Hawking chegou à sistematização da fórmula da entropia do buraco negro, que é essa que está aí no nosso probleminha. A entropia é S. Para calcular a entropia, a gente faz o produto da área do horizonte de eventos, representada pela letra A maiúscula, com a constante de Boltzmann, que é a letra K minúscula, e a velocidade da luz, que é a letra C, elevada ao cubo. Esse produto aí é dividido por um outro produto, que é o quádruplo da constante de Planck reduzida, que é o H cortado, pela constante gravitacional do Isaac Newton, que é a letra G maiúscula. Aí a gente acha a entropia. Então o probleminha que a gente pôs foi o seguinte, né? Imaginando um buraco negro que tem o raio do horizonte de eventos medindo uma unidade astronômica, qual seria a área do seu horizonte de eventos, a sua entropia, a sua temperatura? Bem, uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, 149 milhões de quilômetros. E aí o que acontece? Acontece que, tendo o raio, a gente acha a área, coloca lá na fórmula geométrica da área, e aí a gente consegue encontrar a área do horizonte de eventos do buraco negro. O buraco negro é uma esfera. Então a gente coloca aí na área da esfera, e encontrou a área do horizonte de eventos. Aí coloca lá o valor que a gente encontrou na fórmula da entropia. E a temperatura? Então podemos achar a temperatura? Ainda não. Porque para achar a temperatura, a gente precisa de achar antes a massa do buraco negro. A fórmula da temperatura também foi sistematizada pelo Stephen Raup. Então a gente precisa achar a massa do buraco negro. Como é que é achar a massa do buraco negro? Para achar a massa, basta a gente fazer aí uma junção da terceira lei de Kepler com a lei da gravitação universal de Newton. E fazendo essa junção, a gente consegue achar a massa do buraco negro. Nesse caso aí, esse buraco negro que tem o raio do horizonte de eventos medindo uma unidade astronômica, ele tem uma massa que é igual à massa do Sol. 1,99 vezes 10 a 30 quilogramas. Então esse valor aí a gente vai colocar lá na fórmula da temperatura do buraco negro. E aí a gente encontra a temperatura desse buraco negro. Depois que a gente calculou então a entropia e calculou a temperatura, a gente chega a uma conclusão, que ele tem uma alta entropia e uma baixa temperatura. A conclusão que o Stephen Hawking tirou foi a seguinte, que quanto maior a massa de um buraco negro, maior é a sua entropia e menor é a sua temperatura. Se o buraco negro em questão tivesse uma massa maior ainda, a entropia seria maior do que essa aí que nós calculamos. E a temperatura seria menor ainda do que essa que nós calculamos. Então isso aí foi um grande avanço no estudo dos buracos negros. Mas existem ainda outras expectativas sobre o estudo dos buracos negros. Como por exemplo, pode ser que eles sejam um laboratório experimental para comprovação da supersimetria. Mas não aconteceu ainda. A supersimetria espera-se que ela seja comprovada nos aceleradores de partículas. Caso não seja, a entropia dos buracos negros é uma esperança de comprovação experimental da supersimetria. Vamos ver o que a ciência vai alcançar aí nos próximos anos, nas próximas décadas. A esperança existe de novas descobertas. Os dados da física teórica vão sendo comprovados aí pelas experiências, pelas experimentações que vão surgindo através das novas tecnologias. Bem, é isso que a gente gostaria de passar para você hoje. Se você gostou, dê um like aí para a gente. Faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo Física e Filosofia. Muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso canal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.